Foi perto das 11 horas da manhã desta sexta-feira, na rodovia PR-280, entre os municípios de Vitorino e Renascença. Envolveu esse carro, que pegou fogo após o impacto, e essa carreta com placas de Erechim, no Rio Grande do Sul, carregada com milho. A equipe dos bombeiros de Francisco Beltrão foi acionada, mas o carro foi completamente destruído pelas chamas. Nós chegamos no local, o veículo já estava totalmente incendiado, realizamos o combate ao incêndio, porém teve perda total. Segundo informações do motorista da carreta, que não quis gravar entrevistas, o carro estava fazendo uma ultrapassagem quando aconteceu o acidente. Ainda de acordo com ele, as quatro vítimas que estavam no carro foram retiradas por populares antes que ele fosse consumido pelas chamas. No carro estavam quatro pessoas, dois adultos e duas crianças, que não tiveram os nomes divulgados. Eles foram encaminhados ao hospital por equipes do SAMU. E as quatro vítimas, a princípio, eram um masculino condutor, uma senhora, uma feminina e duas crianças, uma de 8 e uma de 15 anos. O acidente causou trânsito lento e filas por vários quilômetros na rodovia. A polícia rodoviária estadual esteve no local e também registrou o acidente. O motorista da carreta não sofreu ferimentos.